Boa tarde. Boa tarde, senhora. O que você vai estar comendo? É... bucariado. Alho, senhora, né? É... cebola. Cebola. Será que é milho também, senhora? Ervilha. Milho, milho, senhora. Azeitona. 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 Será que é frango também, senhora? Não. Quer carne, carne? Não, não. Muçarela, senhora. Muçarela, bacon, senhora. Bacon, bacon, senhora. Bacon. É pra viagem, né? Ah. Ô, João, pra viagem aí, o que eu tô tirando aí? É crédito ou débito, senhora? Crédito. Crédito.